Daí galera, Sérgio Ricardo na área. Mais um vídeo tutorial. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe acender uma churrasqueira. E o assunto de hoje no Multicanal é como acender uma churrasqueira. É isso mesmo que você escutou. Tem gente que não sabe acender uma churrasqueira. Parece um assunto bobo, mas não é. Então eu vou ensinar para você, dona de casa, as meninas principalmente, como é que acende uma churrasqueira. Principalmente na hora que o seu marido ou namorado precisa fazer aquele churrasco e a churrasqueira não está acesa. Faça uma bela surpresa para ele. Assista aí. Anota aí o material que você vai precisar para acender a sua churrasqueira. Uma grelha de preferência usada e que você não vai assar a carne. No meu caso, eu tenho essa grelha velha aqui que é só para acender o churrasco. Esse monte de papel que você está vendo aqui vai ser o combustível para você acender a sua churrasqueira. O conselho que eu dou é que todo papel, ao invés de ir para o lixo, você jogue dentro da churrasqueira. E você vai precisar também de uma caixinha de fósforo. E obviamente você vai precisar do carvão. Vamos à obra. Primeiro passo. Pegue todos aqueles papéis e jogue dentro da churrasqueira. Segundo passo. Pegue aquela grelha usada e velha e coloque em cima dos papéis que você havia colocado no primeiro passo. Terceiro passo. Pegue o saco de carvão e abra a embalagem. É só puxar esse fiozinho aqui. Tá ok? E vamos usar o carvão em cima da grelha. Quarto passo. Coloque o carvão em cima daquela grelha. Como se fosse assar uma carne. Mas você vai, na realidade, assar o carvão. É aí que está o segredo. Quinto passo. Agora você vai acender a churrasqueira. Recomendo o seguinte. Faça um tipo de um paviozinho, assim, ó. Pra você colocar dentro daquele papel que está dentro da churrasqueira. Então vamos acender ele aqui. Ó, com apenas um fósforo. Não sei se você consegue enxergar lá. Mas nós vamos colocar fogo na churrasqueira. E agora você vai ver a mágica. Como eu falei, por incrível que pareça, tem gente que não sabe acender uma churrasqueira. E outro detalhe. Pra sua segurança, nunca utilize produtos químicos. Como o álcool, álcool gel, etc. Maneira simples, sem produto químico. E outra coisa. Você estará colaborando com a natureza. Porque o papel que você vai jogar no lixo, você está usando aqui pra fazer fogo. Não é mesmo? Olha aqui que maravilha, ó. Ó, ele vai tipo assando o carvão por baixo. Dá uma mexidinha nele aqui. E logo que ele pegar fogo, você vai colocar ele pra dentro da churrasqueira. Olha aí, pessoal. Não tem segredo. Qualquer pessoa pode fazer aqui. E se você for de menor, peça ajuda pro seu pai e para sua mãe. Não vá fazer isso aqui sozinho. Não recomendo. Então, é o seguinte. Desse impasse em diante, já está pronto. Você está vendo que o carvão pegou fogo. Você vai jogar ele dentro da churrasqueira. Vai trocar a grelha velha pela grelha que você vai assar a carne. No meu caso, eu tenho uma grelha de alumínio. E aqui está o fogo. Fácil, fácil e rápido. Menos de 5 minutos você faz esse fogo. Certo? Então, galera. Esse foi mais um vídeo tutorial do Multicanal. Espero que vocês tenham gostado de como acender uma churrasqueira. Dê seu joinha. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.